O homem que foi baleado pela ex-mulher no bairro Barragem, Rio do Sul, está internado na UTI do Hospital Regional de Rio do Sul, segundo informações da Polícia Militar. A mulher atirou no ex-marido para se defender das agressões após ele invadir a residência dela e tentar localizar uma arma. Não obtendo êxito, pegou uma faca. Ao chegar em casa, a mulher se deparou com o homem dentro do imóvel, porém conseguiu pegar a arma sem que ele percebesse. Após isso, ele pegou uma faca e correu atrás dela até o portão da residência. E para cessar as agressões, ela atirou três vezes contra ele. Ele ficou no chão e ela chamou a Polícia Militar, Bombeiros e o SAMU. Ele foi encaminhado ao hospital, já ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos juntamente com a arma, projéteis e faca. Maurício Sampi para a Rede Web TV. Legenda Adriana Zanotto